...trabalha. Nós temos o segundo plano nacional de políticas para as mulheres. Um documento que foi construído com a participação da sociedade, em várias conferências municipais, estaduais. Em 2007, nós tivemos a segunda conferência nacional de políticas para as mulheres em Brasília, a exemplo de várias outras conferências que aconteceram, em relação a várias temáticas. E lá nós construímos, a sociedade, junto com o governo, construiu alguns objetivos. Só vou destacar alguns. Por exemplo, o segundo objetivo. Consolidar na política educacional as perspectivas de gênero, raça, etnia, orientação sexual e geracional das pessoas com deficiência e respeito à diversidade em todas as suas formas, de modo a garantir uma educação igualitária. Garantir o acesso ao permanente sucesso de meninos, jovens e mulheres e a educação de qualidade. Vocês, professoras e professoras, devem saber que a maior taxa de analfabetismo no Brasil, ainda hoje, é entre mulheres acima de 50 anos. Então, essas taxas, elas ainda são muito altas no Brasil. E a gente ainda não conseguiu, eu digo o Estado, ainda não conseguiu fazer um trabalho para que essas taxas diminuam no Brasil. Mas as meninas, as novas gerações, elas já, como eu disse há pouco, elas já estão com anos de estudos maiores. Só vou pegar lá na frente, que aqui tem um... Eu quero destacar mais aqui, que nos interessa mais de perto. Então, as prioridades no segundo plano nacional de políticas para as mulheres, na educação, no caso, seria o quê? Promover a formação inicial e continuada de professores e professoras, de gestores da educação para a equidade de gênero. Promover a formação de mulheres, jovens e adultas para o trabalho. Estimular a produção e difusão de conhecimentos sobre gênero, identidade de gênero, orientação sexual, raça e etnia. Então, a formação inicial e continuada, vocês sabem, professores e professoras, como isso é um elemento importante na trajetória de vocês. Então, este é um campo de atuação na educação fundamental para que possamos construir essa equidade de gênero. Se vocês, professores e professoras, a professora Nete comentou agora há pouco na sua fala, que é na sala de aula que nós vamos conseguir fazer um trabalho fundamental na mudança de atitudes e valores sexistas. de mudar, por exemplo, o quadro de violência de gênero que nós temos no Brasil, que é um problema muito sério. Então, nesse estímulo, nessa formação inicial e continuada de professores, nós vamos ter mudanças daqui, pelo menos, duas gerações. A professora Celi, eu lembrei da fala da professora Celi. Celi. Eu lembrei da fala da professora. Ela mostrou a mudança do tabagismo. Na fala dela de sábado, se não me engano, foi sábado, ela mostrou como essa mudança social de valores e atitudes leva pelo menos duas gerações. Mostrando como você passa de uma sociedade tabagista, falando do caso dos Estados Unidos, deu esse exemplo, que é o caso do Brasil, em grande distância, como nós construímos uma sociedade não tabagista. vocês devem ter tido essa experiência, nas suas famílias, na sua trajetória e com seus alunos. Então, no caso das relações de gêneros igualitárias, essas relações se assemelham, porque somente com um trabalho constante de mudança, de reflexão na sala de aula, e a professora tem que ser civilizada, nós vamos conseguir. Eu só queria destacar aqui, nas nossas políticas de programa, que nós temos várias ações no âmbito do segundo plano. Ontem, a professora Idete falou do prêmio Construindo a Igualdade de Gênero. Ela destacou a importância do prêmio. Eu queria divulgar muito entre vocês, que é um prêmio, no âmbito do programa Mulher e Ciência, que está na pasta de vocês. Por favor, depois vocês olham mais detidamente. O sexto prêmio está com as inscrições abertas, de 1º de junho a 15 de setembro de 2010. E convido vocês a usarem esse importante instrumento, que é o prêmio. O que é o prêmio? É um concurso de redações, de estudantes de ensino médio, de artigos científicos, de graduandos, graduados, especialistas, mestrandos, mestres e doutorandos, e que podem concorrer aos prêmios, que é uma parceria MCT, CNPq, Ministério da Educação, Secretaria de Políticas para as Mulheres, no qual as escolas podem apresentar propostas, tanto individualmente, por aluno, como também as escolas que têm experiências de promoção na igualdade de gênero. Por exemplo, tem uma categoria aqui, que foi criada no ano passado, na quinta edição do prêmio. A Eudete comentou muito ontem sobre a quinta edição do prêmio. Agora, essa sexta edição, 2010. Na edição 2010, também, nós temos essa categoria Escola Promotora da Igualdade. Do que se trata isso? São escolas que já têm projetos, ou talvez programas, que já fazem todo um trabalho de promoção da igualdade de gênero. Então, essa escola elabora o seu projeto e apresenta na sexta edição, no caso, e concorre a prêmios. Prêmios, assim, o valor de dinheiro, 10 mil reais, concorre às assinaturas da revista Pagu, tem uma bibliografia de referência, para ajudar a escola a fazer essa discussão de forma mais continuada e profunda. Mas, fundamentalmente, o que o prêmio é? É um instrumento para que o professor e a professora possam, em sala de aula, estabelecer uma discussão sobre os papéis de homens e mulheres na sociedade, qual a importância de uma promoção. Aqui até tem questões, aqui no folder, que nós colocamos. Tem alguns cartazes aí, se vocês quiserem levar para as escolas de vocês, por favor, podem levar. Por exemplo, colocamos questões como tais, que está bem no folder. Você considera que brancos e brancas, negros e negras, têm as mesmas condições de vida? Você já percebeu que, muitas vezes, mulheres e homens ocupam lugares diferentes na sociedade? Você já refletiu sobre o lugar da mulher na sociedade brasileira? Então, questões como essas, que podem ser trabalhadas em sala de aula, e que podem, primeiro, levar os alunos e alunas a trabalhar essas questões, e produzirem redações e artigos belíssimos, e necessários para essa construção. Bem, como o tempo está adiantado, o Marcos está aqui, eu quero abordar mais dois aspectos. Isso aqui são só alguns dados. O prêmio, ano a ano, ele tem... apresentou o maior número de inscrições. Na quinta edição, 2009, nós tivemos quase 4 mil trabalhos inscritos. Acabamos de entregar os prêmios em Brasília, não é, Betina? Foi há pouco tempo a entrega dos premiados. Aqui é o folder que eu tinha reproduzido. Aqui é o site, viu? Mas também tem no folder. Temos uma comunidade no Orkut, quem tiver interesse em acessar. Eu queria tratar desses dois aspectos, da formação de professores e professoras, bem rapidamente. Essa política transversal de formação, ela é importante por quê? Porque, como há pouco eu comentei, não vamos mudar o quadro das relações sociais sem mudar atitudes e valores. Em 2005, a SPM em parceria com o Ministério da Educação, com a CEPI, com o Conselho Britânico e o CLAM daqui do Rio de Janeiro, elaborou um primeiro projeto piloto de formação continuada de professores e professoras em gênero, educação étnico-racial, relações étnico-raciais e sexualidade e orientação sexual. Esse é o curso que chamamos de Gênero e Diversidade na Escola. Esse curso, hoje, que já está... Estamos na quarta, quinta edição. Esse projeto piloto foi em 2005. No projeto piloto, nós tivemos mil professores e professoras que participaram em seis municípios, em várias regiões do Brasil. Hoje, a nossa cobertura é praticamente nacional. Eu não sei se vocês... Vocês devem conhecer, eu acho que vocês devem fazer curso pelo Sistema da Universidade Aberta do Brasil, o AB. São cursos de formação continuada oferecidos pelo Ministério da Educação. e sobre tantas licenciaturas, que hoje ainda são necessárias, essa formação inicial, como os cursos de formação continuada. Então, o Gênero e Diversidade na Escola, ele está no âmbito do sistema da Universidade Aberta do Brasil, que é gerido pela CAPES. Então, hoje nós temos a Rede Nacional de Formação Inicial e Continuada de Professores. Então, a temática de gênero e diversidade, ela entrou na Rede Nacional. Então, esse é um avanço que nós consideramos... Por exemplo, aí tem os dados para vocês verem como a quantidade de cursistas. Nós passamos de mil cursistas para depois 15, 13 mil e pouco, na edição 2008, depois para 15 mil na edição 2009, depois agora na edição 2009, 2010, agora na edição 2010, 2011. A nossa estimativa ainda permanece em torno de 15 mil professores e professoras que fazem essa formação de 200 horas. É um curso semi-presencial.